MZ Music, número A, que é o 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 Minha fala maha Minha hiduma Nara, minha fala maha Achi adem Kori achi adem Ei, achi adem Minha jima achi adem Kori achi adem Ei, achi adem Kori achi adem Yetumovem adem Ei, adem Nara, be-dum, baila Paz, ke-fi, ma-yang, baila Baitunga nana naila Sibiyo tima ajaba naila Gikola on lila Aidi moodi ajo naila Kori achi adem Ya deka nere maa Ya deka baabe maa Goro zapo homi jonnai be Moodi mili maa nai be Adi tima be okami Bai Allah fodi lemi Ngora yonda mi lima nai mo Bai Allah fodi lemi Ngora yonda mi ama nai mo Mi-da i do maa Mi-da i do maa Mi-da fola maa Mi-da i do maa Gora yonda mi va falla maa Mi-da i do maa Mi-da fola maa Mi-da i do maa Na ra mi-da fola maa Adi adem Kori achi adem Ei, adi adem Mi-je adima Adi adem Kori achi adem E aí, querida de Cora de hoje, querida de É tomo bem, mame E aí, a dia Já na vida, cariño Ninho, me enfaié, a whorekela Até don tan amacola Quero ver como a nua macotola Cabeça, não é de acolá One live, uma aniversa, é de acolá A tona entenda, tá, nicola Posca, vamos agora, vamos agora Amém, tá, here, me dizola Posca, você, 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 para, lila A metáfora jô sola, wala satabaguto pegadala Começane janya kola, janya kodi beso ngatola Começate linga kola, ndi anamoha ni beso ngatola Mi da idu maa, mi da fala maa Ati ade, kori ati ade, hey ati ade Mi da idu maa, ati ade, kori ati ade, hey ati ade Kori ati ade, ye tu mo me manen, hey atai